Eita, a poeira é sua caminhada Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada Você já foi lapidado, seu mestre quem lapidou Mas tem que sair do ninho pra conquistar o seu valor Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada Seu mestre abriu o caminho, com ele tu percorreu Mas agora, tio Asa, tu tem que fazer o seu Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada Ganha o mundo capoeira Vai buscar o que é teu Vai buscar conhecimento E ensinar o que aprender Ei, capoeira, a caminhada é sua E, capoeira, a caminhada E, capoeira, a caminhada Boa e muito boa e alto Não esqueça de voltar Não esqueça quem te empoliu Me te ensinou a lapidar Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada Ei, capoeira, a caminhada é sua Ei, capoeira, a caminhada é sua